E salve, salve minha tropa! Hoje eu vou ensinar pra vocês um método aí de você tá quebrando, tá? Quebrando mesmo, sem senha, sem redefinir nada, como você vê as mensagens ocultas do GB, beleza? Se você estiver aí desconfiando que a sua namorada esteja te traindo, tudo, eu vou ensinar hoje você a como descobrir sem a senha, né, na verdade, porque olha, se você segurar aqui com a função do GB, ocultar conversa, né? Aqui no caso eu sei a senha, né? Mas vamos supor que eu não vi, você tá lá na sua casa de boa, ah, pum, senha, você não vai saber a senha, o celular não é seu, só a pessoa vai ser, se a pessoa não falar a senha pra você, tem como sim você ver, beleza, a mensagem da pessoa. Então, como? Primeiro, você vai ter que ter a sorte de saber a pessoa, beleza? No meu caso, vamos lá, vou abrir aqui, tá escrito lá, jabá, certo? Tá voltando. Ah, ela tá muito esquisita de assistir, é conversando muito com tal fulano, o que vocês vão fazer? Fecha o WhatsApp de vocês, né, e abre, aí você abriu, né, não tem nenhuma notificação, não tem nada, porra, mas ela tava com conversa com esse cara até esses dias e agora não tá mais aqui, pra onde que foi? Rapaziada, fecha aí, eu venho aqui no telefone, digita. Clica aqui no número, beleza, caso eu não tenha que pesquisar aqui, só um minuto, rapaziada. Aqui, ó, achei o número na minha lista de agenda, vou abrir aqui, tá vendo aqui, ó, ligar, conversar com. Vou voltar lá pra mostrar pra vocês, tá vendo que ele não tá aqui, né? E outra, eu não sei a senha pra entrar aqui, então não tem como eu visualizar a conversa, o que você vai fazer? Volta, clica aqui, ó, conversar com. Quando você clicar em conversar com, ele vai abrir sem pedir a senha, olha aí. Pediu a senha, volta, você quer olhar de novo, vem, conversa e ele pula a etapa de senha. Incrível, né, rapaziada? Bom, espero que vocês tenham gostado do tutorial rápido aí de como você descobrir, é como burlar, né, essa aba da senha. Deixa nos comentários aí qualquer tipo de vídeo ou tutorial que você quer que eu traga aqui pra vocês, beleza? E é nóis, fica com Deus, um forte abraço, valeu, é nóis e foi! E aí 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 E aí